Música Careta Sanolores em Rua, Rússi PNTL e Baucau precisa ralo manutenção no reparação Comando PNTL município Baucau e a viatura Sanolores em Rua neve ralo manutenção no reparação Antes ne ralo pedido, me veto agora se dá o que é resposta Agora o propósito roto, eu canalizei o que é comando nacional Liga ralo manutenção no mostro de reparação Reparação até ali eu vou a carreta de condição, essa roda, a viatura roto Eu canalizei o que é comando nacional Mas bem, eu mostro, eu li no contato com o que é comando nacional Eu li no contato com o que é comando nacional, eu li no contato com a reparação Eu li no contato com o que é comando nacional, eu li no contato com a reparação Eu li no contato com o que é comando nacional, eu li no contato com a reparação Eu li no contato com o que é comando nacional, eu li no contato com o que é comando nacional Eu li no contato com o que é 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 a mídia terreno para a Sorda Dau. Mas a gente tem que ter o tender de nós da Laos e comando, mas a gente tem competência com o Ministério do Interior. A gente tem que ter o tender, mas a gente tem que ter o tender com a oficina e competência com o M.I. Então, a gente tem que ter o silêncio com o Ministério do Interior, mas a gente tem que ter o depósito de reparar. A gente tem que ter o transporte, mas a gente tem que ter o depósito de reparar e visitar a sua santidade com o Papa. Então, a gente tem que ter o depósito. O PNT do município de Boko precisa ter o depósito de reparar para a carreta hirak e apoiar o serviço do seu lugar. Feliciano Venansiubelo, GMN